Isso que o Senhor traz pelo sacramento do matrimônio, a plenitude da alegria. Com certeza vocês já viveram muitos momentos de realização juntos. Amém. Eu, Marcelo, recebo a você, Eva, como a minha mulher e prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Eu, Eva, recebo você, Marcelo, por meu esposo e prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Hoje, através desta celebração sacramental, a presença do Senhor se faz mais esperança. E lhe pedimos que ele seja a causa e a fonte da plena alegria da realização completa na vida de vocês. Música 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 Música